Olá a todos, bem-vindos ao canal, eu sou a Salencio Vaiecha, meu canal. Gente, eu tô muito feliz com os resultados do meu canal, eu tô conseguindo atingir um público um pouquinho maior, graças a vocês. Muito obrigada a todos, olha, obrigada de coração, agradeço as minhas amigas que me ajudaram a chegar aqui. Obrigada a todos vocês, todos os inscritos, obrigada a todos os visitantes que não são inscritos, mas quem sabe vocês se inscrevam um dia, né? Se os conteúdos que eu estiver postando for do seu interesse, se inscreva. Não vou pedir pra você se inscrever só pra me ajudar, pra ajudar você mesmo, se você gostar das dicas e alguma coisa aqui, tá? Eu não vou pedir, não, se inscreva pra me ajudar. A única coisa que eu peço a vocês, quando vocês se inscrevem, me incentiva, me dá uma felicidade imensa, que é uma dopamina pura, é dopamina pura. Quando eu vejo uma inscrita a mais, eu vibro de alegria, eu fico muito feliz. Então, não quero ser egoísta, mas se você quer me fazer feliz, se você gosta um pouquinho de mim, quando você se inscreve, eu pulo de alegria, eu vibro dentro de mim. Muito obrigada a todos, de coração mesmo, obrigada. Eu vou mostrar pra vocês agora o que aconteceu aqui no meu canal. Antes, eu tinha conseguido monetizar meu canal, só que a primeira vez que eu monetizei, eu monetizei errado. Por quê? Bom, eu peguei vídeos, eu não sabia ainda como funcionavam as diretrizes do YouTube direitinho. Então, o que eu fiz? Eu peguei alguns vídeos, por exemplo, tinha um vídeo de gatos, tinha um de agronoplastia, e tinha um outro que eu acho que era sobre carros. Já tampei, né, as coisas aqui que apareciam do canal, mas eu não alterei a voz, eu não alterei nada, não fiz nada de modificação. Então, o que aconteceu? Eu fui monetizada, eu cheguei um vídeo que viralizou, que era um vídeo de abdomoplastia. Então, ele era um vídeo muito bom, eu vou postar ele aqui de novo, só que vou fazer ele no espanhol. Muitos de vocês pediram pra eu postar aquele vídeo de novo, que foi o melhor vídeo de abdomoplastia que viram aqui no canal. E realmente, aquele vídeo rendeu muitas visualizações no meu canal. Só que eu fiquei com medo de fazer de novo, mesmo remodelar, e o YouTube me bloquear de novo, de vez, né? Então, ele retirou minha monetização, e eu tinha já as 4 mil horas, tinha mil inscritos, e caiu o meu canal por terra. Voltei a mil horas, porque só esse vídeo, em concreto, esses três vídeos que eu tinha colocado, que não era de autoria minha, eu tinha gerado 3 mil horas de visualização. Então, o que que acontece? Não comece mal, gente, faça as coisas bem. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, agora, eu vou aqui na tela do computador, e vou mostrar pra vocês, tudo certinho, o que aconteceu e o que que tá acontecendo no meu canal hoje. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2021. Então, eu vou fazer esse vídeo pra vocês. Pode ser que eu atrase aqui uns 2, 3 dias até eu editar esse vídeo, porque eu tô com tantos vídeos pra edição, que eu não tô dando conta. Tô fazendo meu TCC pra faculdade, então eu tô fazendo um curso também, que é o curso do Virei Meu Chefe, que é muito bom, do Rafa Guiar. E eu tô gostando muito, mas eu não tô tendo tempo pra nada. Eu tava com o interesse de levar meu canal adiante e terminar essa faculdade primeiro. Então, eu vou fazendo um pouquinho de cada coisa. Então, se eu atrasar, às vezes, colocar um vídeo aqui, eu peço que me perdoem. Até os vídeos em espanhol, as pessoas estão pedindo pra mim postar mais vídeos em espanhol, mas eu não tô dando conta. Dois vídeos na semana em português e eu preciso postar mais em espanhol também, mas eu não tô conseguindo. Não tô conseguindo conciliar, estudar, vou pra academia, dieta, e mais o canal e mais o outro curso que eu tô fazendo. Então, tá bem complicado o meu tempo. E tem que cuidar da casa, fazer compra. Bom, isso eu já nem conto, né? Bom, isso de cuidar de casa e tudo, isso eu nem coloco nos horários aqui, porque passo. Tem que... isso é como obrigação, né? Então, eu tenho que fazer assim, assim. É comida, é roupa, é casa. Eu tenho que fazer tudo o que é de dono de casa, mais cuidar do canal, mais gravar vídeo, mais editar. E depois eu tenho a faculdade, que é o TCC agora, que eu tô terminando, final de curso, que é literatura portuguesa e literatura inglesa, não tá fácil. A faculdade que eu faço é a Unigran, ela é bem difícil, não dá moleza. Os meus professores são tudo doutorado, são tudo doutores. Então, tá certo que eles dão o melhor deles pra gente. Eles dão o melhor ensinamento possível. Mas eles são duros, gente. Sabe o que é doutor em letras? Sabe o que é isso? Eles sabem muito. Então, eu sou apenas um... Eu tô dentro do ovo ainda no meu canal, gente. Então, eu agora tô picando a casquinha do ovo pra me sair fora. E graças a vocês, obrigada Adriane Fernandes, minha amiga maravilhosa. Um beijo grande pra você. Minha psicóloga preferida, ela é psicóloga, gente, e sexóloga. Quem quiser uma consulta com ela, deixa nos comentários abaixo, que eu respondo, eu passo o contato dela pra vocês, o e-mail, e vocês entram em contato com ela diretamente, tá? Ela faz as consultas dela online, ela dá terapia, terapia de casal. Ela é maravilhosa, vocês vão amar, como pessoa e como profissional. Se vocês quiserem o contato dela, fique à vontade. Deixa aqui nos comentários, que eu passo o e-mail dela pra vocês, combinado? Ó, eu tô aqui já na tela do meu PC. Eu vou mostrar pra vocês. Tá, você vai entrar na internet, isso aí tudo você sabe. Entra no YouTube, vai lá no seu canal. No caso aqui, você entra aqui, vai em YouTube Studio. Aí, ó, tá vendo aqui? Eu tô com 2.010 inscritos, correto? Aí eu vou vir aqui, ó, em monetização. E a primeira vez, tá vendo aqui que deu conteúdo reutilizado? Então, o que que aconteceu? Eu tinha alcançado essas métricas aqui. Eu tinha 1.000 inscritos na época. Se eu colocar data retroativa, não vai aparecer. Vai aparecer o mesmo que tá aqui. Não tem como eu mostrar pra vocês. Aí, sabe que o YouTube sempre fala pra vocês, dá um feedback, né? É muito importante a gente dar o feedback da gente, gente. Ajuda a melhorar a plataforma e ajuda o YouTube a melhorar as nossas necessidades. Então, perguntou pra mim, pra deixar o feedback, o que que eu achava do canal. E antes não aparecia isso aqui. Só aparecia conteúdo reutilizado, mas não especificava o que aconteceu. Por que que meus vídeos não foram aceitos e por que que foi retirada a minha monetização. Aí, eles mandaram isso aqui, ó. Agora aparece isso aqui. Antes não aparecia. Aparecia só conteúdo reutilizado. Aí, você tinha que ir aqui na política de monetização pra procurar buscar a vida. Não tinha nada falando o quê. Aí, eu falei, não, por favor, fala o que que foi que eu fiz errado. Pra mim, eu não conheço muito bem as políticas, as diretrizes. Então, fala pra mim o que que eu fiz de errado. E eu vou tentar corrigir isso. Aí, eles só colocavam, né? Que era pra mim analisar o feedback deles e tal. Aí, agora eles melhoraram, ó. Colocaram aqui o que fazer. Exemplo de conteúdo que pode gerar receita. Por exemplo, uma revisão engraçada ou criativa de conteúdo que não foi criada por você. Pode. Isso pode. Clipes de conteúdo de outra pessoa, como parte de análise crítica. Tem um pedacinho de vídeo de alguém que você quer comentar sobre a pessoa, rir ou qualquer coisinha. Ou achar engraçado. Ou qualquer comentário. Pode. Uma cena de um filme em que você reescreveu o diálogo ou fez uma nova dublagem. Também pode, igual no TikTok que vocês fazem, né? Filmagens de um torneio esportivo em que você explica por que um competidor foi eficiente ou não. Vídeo de reações em que você comenta o conteúdo original. Que é o caso que eu não fiz. Esse foi meu erro. Porque eu não comentei nada. Eu simplesmente pegou o vídeo e pum. E usei até o ID. Nossa. Acabou com o meu canal, gente. Não faça isso. Mas eu não sabia também. Agora eu já aprendi. Eu creio que eu vou e bimba. Filmagens editadas de outros criadores de conteúdo em que você adiciona uma narrativa ou comentários. Aí o que você não pode fazer? Vídeo curto de outras mídias sociais copilados. Que é copiados, né? Coletânea de música de vários artistas. Mesmo com a permissão deles. Não pode. Clipes de momento do seu programa favorito reunindo o primeiro dia de edição. Sem nenhum comentário ou poucas adições significativas. Foi o meu caso. Esse aqui, ó. Que eles colocaram antes. Que não tinha valor educativo significativo. Porque eu não tinha feito uma boa edição. Não tinha feito nada, na verdade. Se eu colocasse a minha voz ali narrando, igual no outro vídeo que eu tenho de abdominoplastia. E do doutor Márcio Boteão. Que eu coloquei do lado narrando a cirurgia plástica. Isso pode. E conteúdo enviado várias vezes por outros criadores de conteúdo. Por exemplo, um vídeo que é enviado, reenviado muitas vezes. Muito. O YouTube não aceita. E também o Google não aceita. Porque ele vai estar promocionando esse vídeo, né? Pra várias pessoas. Então, não é interessante pra eles. Promoção de conteúdo de outras pessoas também não pode. Mesmo com a permissão delas. É só o conteúdo. Sem você fazer nada. Então, antes eu só tinha essa aqui, ó. Edite o seu canal e faça outra inscrição para gerar a receita. Faça mudanças no seu canal, considerando... Antes só tinha isso aqui. Antes de eu pedir pra eles, explica pra mim, por favor. Porque eu não conheço as diretrizes. Mas explica pra mim bem. Pra mim entender. Porque eu não entendo aqui. Lendo lá na política tem muita coisa. Então, a cabeça da gente faz assim, ó. Você não entende nada. Aí eles mandaram pra mim toda essa explicação. Que foi o meu caso, né? Que eu fiz errado. Antes só tinha esse aqui, ó. Do número 2. Edite o seu canal e faça outra inscrição para gerar a receita. Aí, o que que tinha escrito? Faça mudanças no seu canal. Considerando o nosso feedback, talvez essas mudanças envolvam editar ou deletar vídeos. Foi o que eu fiz. Editar ou deletar. Eu deletei alguns. Deletei 4. E eu só tinha 30 vídeos. Eu consegui monetizar com 6 meses. Na primeira vez. Então, é deletar vídeos e atualizar detalhes sobre eles. Você pode se inscrever novamente a partir do dia 14 de outubro de 2020. Que foi quando eu fui retirada. Só que eu tardei até agora. Até dia 6 de fevereiro de 2021. Pra conseguir de novo essas horas. Porque quando eu deletei os 4 vídeos. Que era o bambum do meu canal, né? Baixei de 4 mil horas. Eu baixei pra mil horas. Nesse período de tempo. Eu tenho vídeo que já caiu. Então, essas views que eu tenho dos vídeos que já passaram de um ano. Não vale mais. Então, o que que tá acontecendo aqui? Eu tenho que obedecer isso aqui, ó. 4 mil e 95 horas. Só que o vídeo aqui, ó. Tá me dando que eu já tenho 4 mil e 100. O YouTube leva atrasado. Dois dias de atraso pra mostrar essas métricas pra você. No caso, né? Então, aqui dia 4 de fevereiro. Que foi a última atualização. Então, eu já tenho 4 mil e 100 e pouco. Então, o que que eu vou fazer antes de me inscrever aqui? Pra não dar erro. Pra ele não me rechaçar de novo, né? Eu vou lá nos meus vídeos. Vou lá no... Não, no painel não. Eu vou aqui. Eu vou aqui no conteúdo. Eu vou lá nos meus vídeos já vencidos. Que passaram de 1 ano, 12 meses. Eles vão contar a partir de fevereiro. A partir de fevereiro, vai contar as views desses vídeos. Mas, por si acaso, pra não dar erro. Eu vou somar. Aí, o que que eu vou fazer? Você vem aqui no vídeo que já... Ó, esse aqui tem 3 de outubro de 2020. Esse aqui já tá caducado, né? Já venceu. Tem, ó... Tudo esse aqui de 2019. Outubro de 2019. É... 22 de fevereiro de 2020. Esse ainda tá valendo. Então, esse aqui de dezembro... Fora. Já não... Não vou... Não entra mais. Então, eu vou ter que somar, ó. São 1, 2, 3, 4, 5 vídeos que eu perdi. A monetização... A monetização, não. As visualizações dele. Então, essas horas não são contadas ali nas 4 mil horas. Você tá entendendo? Pra você não errar. Faça isso. Aí, você vem aqui. No vídeo. Clica no vídeo ali, nesse lapizinho. Vem nas estatísticas do vídeo. Aí, você vai lá. Aqui, ó. Você vai aqui. Ele tem... Esse vídeo tem só 153 visualizações. Esse foi o primeiro vídeo que eu publiquei no meu canal. E me gerou 9 horas. Na época que eu monetizei, ele gerou 1 centavo. Nada, né? 153 visualizações. 18 inscritos. E 1 centavo. Então, aqui tem 9 horas. Aí, você soma. Você soma todas as horas desses vídeos. Que já não vão contar mais. Ó. Esse aqui deu 9 horas. Esse aqui deu... Vamos somar aqui comigo? Ó. Esse aqui, no caso, eu tive 138 visualizações. 13 horas. 13 inscritos. 4 centavos. Que dinheiro de receita. Então, 13 com 9. 22 horas e meia. Certo? Aqui, com os dois. 22 horas e meia. Vamos lá. Vamos ao outro. Esse eu já tive mais visualização. 5,71. A gente teve 27 horas com 3. Anotamos. Certo? Anotamos. 4 inscritos e 2 centavos. Voltamos lá de novo. E vamos ao quarto vídeo. Que já não funciona mais. Quer dizer... Ele vai seguir funcionando daqui pra frente. Daqui pra frente, ele vai contar. Ele vai monetizar. Se ele estiver tudo certinho. Ele vai monetizar. Por exemplo, esses vídeos que eu tenho aqui, ó. De cirurgia plástica. Que aparece como... Que é como mutilação, né? Que se fala que é mutilação. Não sei o que. Vê sangue para maiores de 18 anos. Esses vídeos... Eu tenho que colocar ele como restrição de idade. Para maiores de 18 anos. Só pessoas maiores de 18 anos. Que estejam conectadas no YouTube. Que entrou no YouTube com a conta. Você só entra no Google e vai pesquisar no YouTube. Sem você iniciar a sessão. Você não consegue ver esse vídeo. Por isso é uma segurança para a idade, né? Para as crianças não poderem ver. Esse vídeo não monetiza. Infelizmente. Vídeo mostrando o seio. Mostrando o bumbum. Mostrando parte do corpo que se considera que é sexual. Ou você falar alguma coisa. Tipo de sexo. Não monetiza. Tá? Vai contra as diretrizes. Isso eu não sabia. Mas eu vou continuar postando esse vídeo. Não importa. Eu quero dar informações para vocês. Independente do que eu ganhe ou não. Aqui já trabalhei um ano e meio quase de graça. Que mais dá. Eu fazei mais umas horas extras. Olha só. Agora vamos ao quarto vídeo. Então são um, dois, três, quatro. São cinco vídeos. O que está fora? Então vamos somar esses vídeos agora? É um total de 92 horas e 30 minutos. 92 horas e 30 minutos. Então. O que vai acontecer aqui? Voltamos lá. Na monetização. Aqui o vídeo aqui. Tá falando que eu tenho 4.100 horas. Só que eu tubulei dois dias de atraso. Como eu tenho até dia 22 ainda. Que eu tenho prazo antes de vencer o próximo vídeo. Então eu vou esperar um pouquinho mais. Antes de pedir. Porque ele vai contar. Aqui ó. As cumpridas requisitas de atender 4 milhões de visualizações. Para poder participar e no programa participando do YouTube. Então tá toda hora ele mostrando isso aqui pra mim. Que eu já cumpri os requisitos. Mandou e-mail. Mas eu não vou confiar nele. Porque ele não sabe que aqueles vídeos estão vencidos. E acendeu a luzinha ali que antes estava apagada. 4.095. Então quer dizer. Se deu 92 com 30. Eu posso pedir agora. Eu vou pedir agora. A monetização. Porque como leva. Como leva dois dias de atraso. Ó. Leva 4 de fevereiro a última atualização. Hoje é dia 6. Então eu tenho tempo. Então eu posso pedir agora. Vou pedir agora. E vamos ver o que vai acontecer. Ó. Que medo. Ai meu coração. Vai explodir. Eu tô morrendo de medo gente. Eu não cliquei ainda. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Ai. E se eles me negar de novo? Eu tô morrendo de medo. Gente. Tô com vontade até de chorar de medo que eu tô. Eu não posso ser covarde. Eu tenho que clicar ali ó. Eu tô com o mouse em cima. Não tem coragem de clicar. Eu tô com medo deles me negar. Será que eles vão me aceitar? Vamos lá? Coragem. 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 Vamos clicar. Clicar. Ai. Eu tô com medo. Ai. Eu tô com medo. Eu tô com medo deles me negar de novo. E se eles me negar? O que eu vou fazer? Trabalhar mais um ano? Sem nada? Eu clico gente. Vou? Vou? Ou eu não vou? O que vocês acham? Clico? Tô com medo. Ai. Tô com medo. Vou lá. É o meu olho. Foi. Não foi. Foi. Eu fui. Eu fui. Ficou. Ai. Eu fui. Ficou. 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 Ai. Agora tem que esperar o e-mail. Ai. Outra vez. Eu cliquei numa sexta-feira. Na segunda-feira eu tava monetizada. Vamos ver quanto tempo vai demorar dessa vez. Depois eu vou contando pra vocês. Ai. A ver. Você enviou a inscrição. Você enviou. Sua inscrição está em análise. Você se inscreveu novamente em 6 de fevereiro de 2021. Por causa dos últimos eventos internacionais. Pode haver atraso na análise da inscrição. A hora que eles me aceitarem eu faço um outro vídeo contando pra vocês. E como que foi. Tá? E eu preciso dar uma mudança no meu canal. Eu preciso melhorar. O YouTube vira e mexe tá mandando pra mim. Tá me ajudando muito. Ele manda pra mim e-mail. Me ajuda. E eu agradeço muito ao YouTube pela ajuda que tá me dando. E se não fosse por essa ajuda ele melhorar ali. Explicar pra mim por que que eu errei. Onde que eu errei. Eu ia tá com medo. Eu tava morrendo de medo aqui. De pedir. Ainda tô com medo da resposta. Eu espero que seja positiva. E já contarei pra vocês, tá? Tô aqui com meu coração assim, ó. Tô morrendo de medo. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Vou estar monetizada se Deus quiser. Tá bom? Fiquem com Deus. Mua!